Devocional Homens em Foco. Acompanhe o Devocional Diário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Seja encorajado por Deus e sua palavra, na voz de Pedro Lima. Olá, o tema de hoje é Orando pela Cura e Força. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Tiago 5, 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã. Tiago nos convida a considerar a oração como um meio poderoso de buscar cura e a força. Não apenas para nós mesmos, mas também para os outros. Em um mundo repleto de doenças e fraquezas, é essencial lembrarmos que a oração é um canal através do qual podemos interceder e pedir a Deus que atue em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Nesse texto, Tiago nos apresenta uma prática comunitária que enfatiza a importância da oração e da comunhão entre os crentes. A primeira instrução é chamar os presbíteros para orar sobre os enfermos. Este ato não é apenas uma demonstração de fé, mas também uma ação de cuidado e solidariedade. O uso do óleo é simbólico, representando a unção do Espírito Santo, que é quem realmente traz cura e restauração. A oração é mais do que um pedido de cura física, é um pedido de restauração integral. Quando oramos, estamos nos unindo à vontade de Deus, reconhecendo sua soberania e seu poder. Tiago nos encoraja a confessar nossos pecados, mostrando que a cura espiritual e a cura física andam juntas. A saúde do corpo e da alma são interligadas e a oração traz essa harmonia. Agora vamos fazer algumas aplicações. Primeira, intercessão. Reserve um tempo em sua oração diária para interceder por aqueles que estão doentes ou enfrentando dificuldades. Peça a Deus não apenas pela cura física, mas também pela força espiritual e emocional que eles necessitam. Comunhão. Participe da vida da igreja, buscando momentos de oração em grupo. O poder da oração é multiplicado quando a igreja se une em fé. Seja encorajador, ore por e com os outros. Em um mundo onde a dor e a doença são realidades que enfrentamos, lembremos-nos de que temos um Deus que ouve nossas orações e que é capaz de trazer cura e força. Tiago nos lembra do poder da oração e da necessidade de estarmos em comunhão, uns com os outros. Que ao orarmos, possamos experimentar a graça de Deus e encorajar outros a fazer o mesmo. Você ouviu o devocional Homens em Foco.